É umas duas da tarde, todo sábado você tem um encontro juntinho comigo, Laís Kichler. E comigo, Julinha Aris. Seja bem-vinda. Maravilhosa, Júlia de Liverpool. Ai, muito obrigada. Você gostou? Incrível, achei incrível. Acho que é um arraso. Quase combinando com a cor. Você também tá maravilhosa. Olha aqui, ó. A cor quase combinando, né, gente? Não tem como não ficar. Olha, hoje o programa tá imperdível, tá incrível pra você que passou uma semana aí, né? Você trabalhou bastante? Você trabalhou bastante nessa semana? Trabalhei bastante. Eu também. A gente sempre trabalha muito, né? E a gente vai falar hoje sobre saúde bucal. Ah, o atenção você que não escova os dentes antes de dormir. Eita. Que não tem o hábito. E você sabia que tem muito hábito as pessoas fazerem isso? Exatamente. Não escova os dentes antes de dormir. Tem gente que não escova os dentes nem pra dormir nem pra acordar e fica com bafo o dia inteiro. É, não é meu amigo, com certeza. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal, um papo bem interessante, bem sério. Você não pode perder. A gente vai falar também sobre a cultura vegana, que nunca esteve tão em alta falar sobre esse assunto. Debater o veganismo. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que sabe tudo sobre isso. E vai esclarecer várias dúvidas. Vai passar receitinhas também. Você sabe que eu sou quase vegana. Eu sou vegetariana, né? Então daqui a pouco eu vou ser vegana também. Eu acho muito legal essa cultura. É, e pra quem tem muitas dúvidas, então não perde o programa, porque começou o programa às duas da tarde. E ó, tá incrível hoje, tá? Então aproveita onde quer que você esteja, curtindo aí online ou também no canal 23 da NET. É, e a cultura vegana nunca esteve tão em alta e tão em pauta. Um assunto muito importante que a gente vai esclarecer muitas dúvidas que eu sei. Eu tenho, Ju tem, com certeza você que tá aí do outro lado tem também. Existem muitas razões pra você não consumir produtos, né? De origem animal, não comer carne. E quem vai explicar pra gente como é que funciona essa cultura que é tão bacana? Eu acho o máximo. É a estudante de nutrição, Gi Priscila, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, meninas? Ótima tarde. Obrigada por estar aqui no programa. Inclusive hoje, sábado, é o dia do nutricionista. Sim, obrigada. Nutricionista em formação e já fazendo aí bastante conteúdo. A Gi, ela tem um Instagram onde ela passa muitas dicas bacanas pra gente e fala muito sobre essa cultura, né? Sobre vegetarianos, sobre veganos, ovo... Ovo lacto-vegetariano. Ovo lacto-vegetariano. E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente tem algumas variações dentro do veganismo, né? Dentro do vegetarianismo. Tem o ovo lacto-vegetariano, que é aquele que o próprio nome diz, come ovo e leite, às vezes. O lacto-vegetariano, que é só leite e vegetais. O ovo vegetariano. E dentro do veganismo tem algumas raízes também. A questão do crudivorismo, do frugivorismo, que são outras vertentes dentro do veganismo. Mas a gente vai se deter hoje só no veganismo. Parece muita coisa, né? Mas eu acho que quando a gente estuda e fala sobre isso, dá pra entender melhor. Na prática, aliás, na teoria, as pessoas acreditam que o vegano é só aquela pessoa que não come carne. Mas o que é realmente, na prática, o veganismo? Então, o vegano, ele é vegetariano estrito, que ele não consome nada de origem animal. Procura, dentro do possível e do praticável, não consumir produtos de origem animal. E também não frequentar, por exemplo, zoológicos, eventos que tenham patrocínio ou que fazem menção à crueldade animal. Produtos também, né? Por exemplo, rodeio, essas coisas assim. E os produtos também. A gente não usa couro, por exemplo, botinha de couro sintético, pele sintética. Os cosméticos que não tenham testes feitos em animais, né? Que tem muitas indústrias que ainda fazem testes em animais, mas hoje a gente já tem muitas, em contrapartida, que não fazem. Então, a gente sempre busca selecionar essas que são... E é por isso que chama de cultura vegana, né? Isso. E essa cultura vegana, veganismo, né? Que é uma alimentação ética. O que os veganos costumam dizer? O que quer dizer isso? É, a partir do momento que a gente tem a alimentação vegetariana estrita, já, ela aborda vários âmbitos, não só na questão da compaixão animal, né? Ela traz junto toda a questão da sustentabilidade. Porque a gente sabe que hoje, por exemplo, no Brasil, mais de 65% do plantio de soja e milho, por exemplo, é destinado para os animais de abate. Então, assim, o desmatamento que tem, 65%, é para o plantio de soja e milho, que vai para os animais da pecuária. Então, é bem sério. É uma cultura bem mais abrangente que a gente não imagina, né? A gente não imagina o que tem por trás. Porque a primeira pergunta que as pessoas fazem quando você fala que você é vegano, vegetariano, nossa, mas aí o que você come? Você passa fome? Não falta nada, você vai ficar doente? Mas a pessoa não entende que dá para substituir a proteína animal por outras coisas. E outra, tem toda essa questão de ética que você falou, interessantíssima, que muita gente não sabe. Que é, aliás, é lindo isso. É, justamente isso. Desculpa te interromper o que a Ju falou sobre aquela questão do que o que você come, você não se alimenta, você bebe água. Tem alguma desvantagem nutricional? Então, na verdade, não. Porque o que acontece é, quando a gente ingere o alimento, seja ele de origem animal ou de origem vegetal, no nosso corpo, ele vai se degradar em pedacinhos até virar aminoácido. E quando ele é aminoácido, a gente absorve e depois ele sintetiza de novo para a proteína, que é o que a gente utiliza. Então, independente se for de origem animal ou de origem vegetal, a gente vai ter essa biodisponibilidade. Então, independente de onde for... Uma coisa pode compensar a outra, né? Isso. Se eu deixo de comer uma fruta ou como outras, né? É uma coisa compensando a outra. E tem um mito muito grande em torno de duas coisas. A proteína, mas a gente tem muita proteína no reino vegetal, principalmente nas leguminosas, que é o grupo dos feijões, o grão de bico, lentilha. Que é tudo uma delícia. É muito gostoso. E é versátil, porque a gente consegue fazer várias coisas a partir deles. Almônda, hambúrguer, estrogonofe. Eu fiz com grão de bico, aliás. Fica uma delícia. Estrogonofe. E é super fácil, tá? Dá para fazer almôndega, dá para fazer hambúrguer, né? É gostoso demais. Grão de bico. Ah, é uma ervilha. Dá para fazer hambúrguer de ervilha, gente. É, falta só de conhecimento mesmo. As pessoas que têm o costume de ficar falando, mas o que a pessoa que não come carne come, né? Porque tem muita coisa para comer e você pode fazer muitas coisas substituindo a carne por outro alimento. E acaba que tem um benefício muito grande que a gente não ingere colesterol, no caso, colesterol ruim. A vantagem que eu ia te perguntar de ser vegano, qual a principal vantagem? A Organização Mundial de Saúde, ela já emitiu nota classificando o consumo de embutidos ultraprocessados e carne vermelha no mesmo nível do tabagismo para o desenvolvimento de câncer. Então, assim, a gente tem um fator muito, muito grande, né? Em torno disso. Sem contar que a biodisponibilidade dos alimentos de origem vegetal, a questão das fibras, a injeção de fibras, tende a ingerir mais nutrientes. Então, tem muitos benefícios em torno disso, né? Vamos falar um pouquinho agora, Gi, porque, assim, a cultura vegana é uma cultura muito legal. Quem não se alimenta mais de carne, porque tem toda uma filosofia, né? E entende os motivos. Mas a gente sabe também que tem muita gente que, às vezes, leva a sério demais. Nem a sério demais, mas é uma forma muito radical de impor para quem ainda está em processo de adaptação. Como é que a gente pode lidar com essas pessoas que estão se adaptando, tentando ingerir menos carne? Eu sou uma delas, eu ainda não sou completamente vegetariana, mas eu, sempre que eu posso, eu estou ingerindo menos. Eu acredito que fazer a minha parte dessa forma já ajuda. Mas, ainda assim, tem pessoas que acham que é pouco isso que eu estou fazendo. Eu acredito muito numa linguagem mais acolhedora, do que julgadora. A partir do momento, a gente usa o termo ética, mas o termo ética acaba que, implicitamente, eu estou falando que a alimentação das outras pessoas que comem ainda, né, produtos de origem animal, ela é antiética. Mas é complicado eu chegar nesse tom de julgamento, né? Sendo que cada pessoa faz a sua parte. É um processo, né? Então, isso. E cada, o pouquinho que a gente faz, faz diferença, assim. A gente tem alguns movimentos dentro do veganismo, do vegetarianismo, que é a segunda sem carne, que até começou com o Pouma Carta, né, né? Eu faço isso. É muito legal. Porque, assim, é um dia que você já consegue ter mais consciência, quando você vai se alimentar no outro dia de carne, ou de... Tu começa a olhar diferente. E um dia faz diferença, sim. Tem também o 21 dias sem carne. Uma refeição que tu deixa, tu já vai fazer muita diferença pra você, pro planeta e, indiscutivelmente, pros animais também, né? Que é o cerne do veganismo. Que é o principal, né? Eu já não como mais embutidos. Eu já não como mais processados. É isso, uma coisa que eu parei totalmente de comer. E eu vou falar que eu amava, por exemplo, um cachorro quente. Eu amava. Era uma cultura, assim, da minha... Da infância. Porque a gente vem sendo educada desde pequeno, né? Sobre comer carne. Ah, isso aqui é bom, é um lanchinho na tarde. Na escola mesmo, eles ofereciam muito isso ainda. Então, é uma coisa que eu deixei de comer totalmente. E eu não sinto mais a menor falta. E o tanto que eu vou no mercado, eu consigo ver ali as embalagens, sabe? Guardadas. Isso já me causa uma certa estranheza. Então, eu já começo a entrar pra esse lado. Tipo, nossa, não era isso mesmo que eu quero pra mim. E você sente a diferença no corpo. É incrível. Na pele, você sente a diferença. Eu cuido bastante da minha alimentação. Sempre cuidei. Até porque eu tenho um problema renal. Então, aí requer um cuidado maior, né? Você toma bastante água. Você não pode comer nada que tenha muito conservante. Se eu comer um salgadinho, alguma coisa que tenha conservante, hoje, amanhã, já tô sofrendo. Então, tipo, eu fui cortando tudo, né? Todas as coisas mais processadas. E até queijo, às vezes, quando eu como. Porque eu sou vegetariana, mas então acabo comendo derivados, né? De animais. Então, às vezes, eu como e não me faz bem. Por quê? Pela questão de ser processado demais. E eu comecei a sentir a diferença já na pele, no cabelo, no corpo, em tudo. É incrível. E é uma coisa também que você sente, assim, em médio prazo e a longo prazo também. Que não é um negócio que, ah, eu vou comer hoje e vou passar mal amanhã, como se a gente tivesse comido algo estragado. Não. É uma coisa que é cumulativa no organismo. Então, os benefícios também a gente vê a longo prazo, né? E eu sempre falo que nós, o nosso corpo, é o resultado de um processo evolutivo tão lindo. E pra gente metabolizar tudo que foi criado de 200 anos pra cá, o nosso corpo não é capaz. Os conservantes, como você falou, os enlatados, enfim. Então, é importante a gente ter essa noção, né? A gente ter essa consciência. Não só na questão dos animais, obviamente, mas também a questão da alimentação saudável mesmo, né? É o benefício que vai trazer pra gente, pras pessoas que a gente ama, pro planeta, enfim. E é gostoso. Pra quem fica falando que, ai, meu Deus, deve ser muito sem graça. Não é. Não tem gosto. Não é. Aliás, até a gente trouxe aqui um letro de olho, gente. É. Meu Deus, tá aqui. É um pão de melado. Você vai me dar licença que eu vou experimentar. Não, fica bem à vontade. Eu vou experimentar pra ver se é gostoso, gente. Enquanto a Ju experimenta ali esse pão de melado que a gente trouxe pra gente, nós separamos alguns documentários justamente pras pessoas que estão nesse processo, querem entender um pouquinho mais, né, sobre o veganismo, entender o processo, como eu posso começar a mudar, o que eu posso fazer de diferente pra poder me alimentar de uma forma diferente e consciente. E a gente trouxe algumas dicas aqui de documentários que a Gi falou pra gente e tem na Netflix. É bem acessível, né? A primeira é o Cospiracy. Esse, um dos diretores é o Leonardo DiCaprio. Ele fala bastante a questão da sustentabilidade mesmo. A questão, a relação da pecuária com os impactos ambientais. E é baseado em dados. Tem pouquíssimas cenas de sofrimento animal e são coisas leves. Eu acredito que a gente não precisa apelar pra isso, porque todo mundo tem compaixão. Então, que a gente tem que se deter aos dados mesmo. E esse documentário, ele traz dados bem legais. E eu acho que esse é um dos documentários, assim, mais conhecidos mesmo e mais vistos, né? Eu tava olhando ali e vi que é um documentário bem popular justamente pra não trazer tanto sofrimento animal e ser mais fácil de digerir, né? Assistir ele. E ele não é sensacionalista. Ele é bem, bem verídico mesmo. Até agora com essa questão da Amazônia, né? Isso. Da queimada e tal, a galera começou a compartilhar bastante esse documentário, porque ele é muito real. Perfeito. Outro documentário que a gente vai falar aqui é sobre o What the Health. E ele fala sobre a ligação da indústria farmacêutica com a indústria de alimentos. Gente, isso aqui é óbvio, né? O que a gente ingere pode acabar prejudicando muito a nossa alimentação e acaba prejudicando a nossa saúde e ter que apelar para medicamentos. E é bem engraçado como os grupos empresariais, os detentores das grandes marcas de farmácia, laboratórios, são os mesmos grupos das indústrias de alimento. Então, é interessante que se mantenha a população viciada em açúcar, em gordura, mesmo que, embora o nosso corpo precise também, né? Da glicose, enfim, das gorduras boas. Mas é interessante para eles nos manter viciados em alimentos com extremo sabor e pouca qualidade nutricional para que a gente precise depois... Apelar para o remédio, né? É, para a gente melhorar depois. Então, em algum momento a gente vai gastar. Você que escolhe com o que você quer gastar. Se você quer gastar com alimento de qualidade ou se você quer gastar depois com o tratamento. A indústria farmacêutica é muito poderosa e com certeza ela deve ter já resultados para muitas doenças, só que não nos mostra justamente pelo grande lucro que tem. Eu sou uma fiel seguidora dessa ideia e eu tenho certeza disso, que a gente está simplesmente cego, cego mesmo pela indústria farmacêutica e precisamos acordar cada vez mais sobre isso. Exato. Ela é bem importante em alguns momentos, né? Tem laboratórios que trazem curas, enfim, e soluções sensacionais. Mas a gente tem que ter essa visão crítica também e ver o que realmente é bom para a gente, o que realmente é bom para eles. Exato. E também a cura está na natureza. Se a gente procurar em chá, por exemplo, você não precisa tomar remédio. A Ju é a louca do chá. Eu sou a louca do chá. Eu tenho problema renal. É muito raro tomar remédio. Às vezes eu tomo mal mesmo. Eu vou lá e tomo água, tomo chá de quebra-pedra, tomo chá de cavalinha que desincha, que ajuda nesse processo de retenção, retenção de líquido. E é uma beleza. E é incrível que se eu estou com dor, eu vou lá e tomo um litro de água a mais ou um litro de chá, logo resolve eu não tomo remédio, eu não preciso. Tem muita coisa que a gente consegue na natureza. Se a gente for lá pesquisar, claro, tem doenças que não tem como, né? Você tem que realmente apelar para a indústria farmacêutica. Mas tem outras doenças que você, às vezes, você tem mais preguiça de procurar do que... É, a própria capacidade de metabolização, né? A nossa capacidade de metabolizar, enfim, as plantas, elas nos trazem muitos fitoquímicos, né? Que são excelentes. Eles são antioxidantes no nosso corpo. Eles acabam eliminando os nossos radicais livres, então ajudam em muita coisa. Já que o tema é doença, então, para fechar o ciclo aqui de destaques de documentários, tem o Forks and Knives, que ele fala justamente sobre o desenvolvimento de doenças em decorrência do consumo de carne, né? É mais aquela vertente falando do que pode causar no nosso corpo, no nosso organismo. Ele bate bastante na questão das síndromes metabólicas, obesidade, diabetes, que já foi comprovado que o consumo excessivo de proteína animal está diretamente ligado ao desenvolvimento dessas doenças, né? Por conta do desequilíbrio endócrino, ele acarreta todo esse restante, né? Então é bem importante a gente ficar atento a tudo isso. Vamos dar uma olhadinha, então, nos documentários. E pode pesquisar também no Pai Google. O Pai Google que ajuda bastante você que está em dúvida. Quer saber um pouquinho mais, então, sobre o veganismo, sobre esse mundo, né? Saindo um pouquinho do consumo animal. Gi, vamos falar agora aqui para finalizar sobre alguns eventos? Isso. É, evento vai ter o piquenique vegano, é isso? Sim. Que dia, eu quero participar. É, vai ser bem legal. A Sociedade Vegetariana Brasileira, o núcleo aqui de Florianópolis, está organizando. Vai ser no Jardim Botânico de Floripa. Ai, que gostoso. No dia 15, no dia 14, perdão, às 15 horas. Você faz bastante esses encontros, né? Tem bastante, tem bastante. Isso é uma associação que se encontra, um grupo de amigos? A gente tem, na ilha, na ilha e região, tem bastante, hoje em dia, bastante eventos acontecendo. Até de próprios estabelecimentos, enfim. Esse é um específico da Sociedade Vegetariana Brasileira, mas tem vários que acontecem por aí. E no dia 8, no próximo final de semana agora, vai ter um cafezinho bem gostoso. Ah, que delícia. Amo o café. A louca da comida, não pode falar em comida. Ai, gente, aliás, deixa eu falar uma coisa, abrir um parênteses aqui rapidinho. Ai, ia ser gostoso. Estava gostoso? Ah, vocês viram que eu comi tudo? Não vi. Sério? Eu comi tudo. Eu queria perguntar mesmo, onde é que eu nem colocou esse pão? Eu comi tudo, você não viu? Gente, que delícia, muito, muito delícia. O teu pãozinho de melado, né? É, esse é o pão de melado. Esse não foi eu que fiz, é uma amiga minha que faz, inclusive, mas é bem gostoso. E vai ter no café também, no nosso café que a gente está fazendo. Com um cafezinho preto, sem açúcar, né, gente? É, vai ter um monte de coisa. Gi, passa as suas redes sociais, então, pra galera conhecer um pouquinho mais e ver o que você fala de bacana. Meu Instagram é gi.priscila, pode seguir. Lá também tem o canal direto pro Facebook, pra outras redes também. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar e eu puder ser útil, entra em contato, que a gente está todo mundo do mesmo lado. Você passa receitinhas lá também? Também. Ai, adoro. Ela passa. Eu fico babando. Nossa, que feliz. Obrigada, tá? Obrigada, meninas. Foi um prazer. Feliz dia do Nutricionista. Ai, muito obrigada. E obrigada pelo povozinho de baixo. Esses dois aí eu vou levar também. Não, é. Ah, tá. É meu. Você leva um e leva o outro. Vai gerar atrito. A gente vai pro intervalinho. Daqui a pouco a gente está de volta pra falar sobre saúde bucal, hein? Não sai daí. Esse aqui é meu. Localizado em Campinas, São José, o Andréia Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços com estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Voltamos com o programa as duas da tarde. Neste sabadão a gente vai falar um pouquinho sobre saúde bucal. Você que tá aí, Julinhares, tem o hábito de passar o fio dental sempre? Olha, eu tento passar todo dia. Às vezes eu esqueço, né? Porque a gente dá correria e a gente acaba esquecendo. Mas escovar o dente, escovo sempre o dente. Menos mal, né? Não tem o bafinho, acho que não, né? Escovo o dente e passar o fio dental todos os dias. Agora, é importante você saber que essa higiene bucal, ela não é só pela questão da estética. Ela é a questão de saúde. Muitas doenças que acabam você tendo aí no seu corpo é porque você não soube escovar os dentes direitinho. E hoje pra falar sobre isso, doutor Alexandre da SC Odonto, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês e parabenizar pelo nome do programa. Duas apresentadoras. Você entendeu? Você entendeu? Gente, eu achei fantástico. A primeira pessoa. Achei super original. A Alexandre, posso te chamar assim? Sim, claro. É a primeira pessoa agora que deu esse orgulho pra gente, Ju. Não, as pessoas percebem isso depois que a gente conta, mas é a primeira pessoa que falou assim, espontaneamente. Muito obrigada, tá? Obrigado a vocês. Vamos falar um pouquinho então sobre saúde bucal? Vamos falar um pouco quais são as vantagens, desvantagens de ter uma saúde bucal em dia e quais são as principais doenças causadas pela falta de higiene bucal? Desvantagem não há nenhuma, né? Só a vantagem. Em excesso, não? Eu já vi muita gente fazendo em excesso. Pode tirar a esmaltação do dente, né? Sim, escovação traumática, né? Com cremes dentais muito abrasivo. Um exemplo agora que me veio à cabeça é aqueles cremes dentais que prometem o branqueamento. Opa! Na verdade, eles removem manchas por serem muito abrasivos. Então, pessoas que são muito fissuradas em ficar com o dente branco e escovam com força com esse creme dental pode levar a perda de esmalte, como você disse, e a sensibilidade dentinária e aí vai tomar uma coisa mais gelada. Dói. Ah, então na verdade aqueles cremes dentais que são super caros e que são revolucionários, entre aspas, nem sempre são tão legais assim. Se utilizar escovação com muita força pode levar a sensibilidade que é um grande prejuízo, né? Muitas pessoas têm queda na sua qualidade de vida por conta de uma sensibilidade dentinária. Às vezes bate um vento assim na rua e já dá um... Eu tenho sensibilidade. Agora tudo faz sentido porque ele estava falando e eu realmente uso esses cremes dentais que deixa o dente branco, né gente? Porque eu tomo muito café, tomo chimarrão, então acaba o dente ficando mais escuro. Aí eu uso esse creme dental mais abrasivo, não vou citar a marca aqui, mas é uma marca mais carinha assim. Então eu tenho muita sensibilidade, tem dias assim que respirar dói o dente, um absurdo. Certamente, ou seria legal uma avaliação, né? Mas muito provavelmente é por conta desse creme dental. Olha, muito legal. Ele a longo prazo promove a sensibilidade. E quais são as doenças que a gente pode encontrar pra quem não tem uma saúde bucal em dia? Um fato curioso que eu quis trazer hoje à tona é que as duas principais doenças no mundo são bucais. A doença contagiosa mais comum do mundo e a doença não contagiosa mais comum do mundo são bucais. A doença contagiosa mais comum do mundo é a cárie. Sim, a cárie é contagiosa porque ela precisa de uma bactéria e essa bactéria é passada de uma pessoa a outra. Muita gente acha que não, né? Seja pelo assoprar a papinha da mãe que dá pra criança, seja no primeiro beijinho lá na adolescência. E a doença não contagiosa mais comum é a gengivite. Então, 70% da população tem gengivite. E gengivite dói e causa mau hálito, né? Causa mau hálito. Não chega, acredito que não doa, né? Então, a pessoa sangra bem a gengivite, mas ela não se crente de dor. Eu já tive amigos assim que tiveram um problema muito sério de fazer tratamentos e tal. Eu não sei qual foi a ocorrência de ter o gengivite e chegar a doer por sangrar demais, né? Eu acho interessante explicar o que é gengivite pra quem não sabe. O que é? O que acontece? Por que a gente tem a gengivite? A gengivite é a inflamação na gengiva. O que acontece? Na nossa boca, existem milhões de bactérias que fazem a flora bucal. Só que elas têm que ser constantemente removidas. Isso com a escovação, com o fio detalhe, como vocês levantaram. E a pessoa, ela tem a má higiene. Ou ela peca no fio ou na qualidade da escova e tal. E aquela placa começa a fermentar lá na gengiva. E isso diminui o fluxo sanguíneo na região da papila, que a gente chama, que é o encontro da gengiva com o dente. E aquilo começa a inflamar. Inflamando, sangra-se muito mais fácil. Porque a mucosa bucal, ela é muito vascularizada. Pode ver que a nossa gengiva é rosinha. Por que que é rosa? Porque o sangue tá encostadinho lá. Diferentemente da pele. E daí, ao simples toque, começa a sangrar. Mas, do mesmo jeito que era uma doença comum, ela também é super fácil de tratar. É mudança, é visita ao dentista, faz a profilaxia. E a mudança de hábito por parte da pessoa. Se ela se cuidar, com uma semana a gengiva dela já está desinflamada. E a questão do doce, da alimentação, também interfere bastante? Aí, na cárie. Na cárie? Sim. Se comer doce com frequência, todo dia comer um tipo uma balinha, um pirulito, sei lá. Isso dá bastante cárie. Sim. A sacarose, que é o açúcar da cana de açúcar, que é usado em larga escala na confecção desses doces, é o alimento predileto da bactéria que causa a cárie. Eu posso fazer um comentário pessoal aqui do Alexandre? Faça dois. Eu faço. Eu costumo regularmente, assim, um dentista. E eu sempre, sempre, desde que me conheço por gente, eu sempre tive muito problema com cáries. E o meu dentista, o último, me falou que isso é comum, dependendo da sua saliva, o jeito que tu saliva. Sim. Porque ele, inclusive o dentista, falou que tem gente que nunca teve cárie. E eu tenho muito problema. Se eu não cuido muito ao extremo, eu tenho cárie com muita facilidade. Isso é muito ruim, porque isso me incomoda muito e não é por falta de higiene. Olha que engraçado. Ele disse que tem alguma coisa a ver com a minha saliva. Tem. O pH da saliva. Isso. O pH ideal da saliva, ele está em torno de 6,5. O pH da água é 7, só pra vocês terem uma ideia. Quanto mais baixo, mais ácido. Quanto mais alto, mais básico. A água é o meio, que vai de 0 a 14, né? Então, uma pessoa que tem um pH tipo 6,2, um pouco mais ácido, ela tem uma pré-disposição a desenvolver a cárie. A pessoa que tem um pH um pouco mais alto, 6,7, ela tem uma pré-disposição a desenvolver a doença periodontal, a gengivite. São grupos de bactérias diferentes, que preferem pHs diferentes. Pra você ver que se eu não me cuidasse, eu não tinha mais dente. Olha só. Meio engraçado isso. Eu também não entendi isso. Eu não tenho facilidade pra ter cárie. É incrível, porque eu como doce todo dia. E eu também nunca entendia, porque eu sempre achava gente, mas eu não me cuido. E o meu dentista esclareceu isso pra mim. Ele falou isso. Nossa, não tem nada a ver com isso, né? Vamos cuidar aí da sua boca. A dica que eu dou, principalmente quando eu atendo criança e adolescente, eu converso assim com os pais, porque tipo, a criança, você não vai cortar o doce, é impossível. E você que gosta de doce também não vai ficar sem comer. É comer uma vez por dia. Come e escova. O problema é... Não é uma vez por hora, doutor? Não é uma vez por hora, Julinhares? Como assim? Não entendi. Não é uma vez por dia, não é uma vez por hora, doce. Duas vezes por hora. Vamos falar um pouquinho, então, sobre quais são esses alimentos que mais prejudicam a saúde da boca? É realmente o doce mesmo? Ou tem algum outro tipo de alimento que pode, talvez, piorar o aço? No caso da cárie, o doce. O sal, tem algum problema? Tem o café, né? Que costuma escurecer um pouquinho. A gente diz que o café é o chimarrão, que os gaúchos gostam bastante. Sim. Esses alimentos costumam manchar o dente, mas pra tudo vale. Aquela máxima, higiene. Eu tomo café todo dia e não tenho dente manchado. Olha só. Ah, doutor, que se o senhor tivesse dente manchado, né? Olha que dente perfeito. Eu tô um pouco até a intimidade do falaperto dele, né? Mas tudo bem, a gente vai rir assim, né, doutor? Tá tudo bem. Quando ele chegou, já ofereci café. Eu falei, meu Deus, ele é dentista, ele vai me dar um expor. Mas ele falou, não, não tem problema, né? Não, o café é uma delícia, né? Sem açúcar, melhor ainda. Sem açúcar, melhor ainda, né? O bom seria tomar sem açúcar. Tá, doutor, e qual, além do açúcar, né? Que ocasiona cáries. Quais são os outros alimentos que prejudicam mais aí a saúde dos nossos dentinhos? Pouco. Na verdade, são poucos alimentos que prejudicam, né? É mais a maneira que são consumidos. Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, que têm hábito de chupar limão. Adoro, com sal. Gente, que sensibilidade. Não pode, porque o... Doutor, se retire daqui, como assim? O limão, ele é muito cítrico, né? E aquilo desmineraliza o esmalte. Então, vai perdendo camadas de esmalte. O esmalte, ele se remineraliza, mas chega um momento que ele já não dá mais conta. E aí começa a ter exposições de raízes, que a gente chama de abifração. E daí também... Ah, e não sei, porque o meu pH é alto, né? Aí eu chupando limão desde cedo, desde pequeno. Talvez. Doutor Alexandre, fala um pouquinho pra gente sobre a SC Odonto. Quais são os tratamentos ofertados? Com o que vocês trabalham hoje, além da saúde bucal? Certo. Nós temos três unidades aqui na Grande Florianópolis. Uma no bairro Areias, no centro de Palhoça. E uma no bairro aqui de Forquilhinhas. Nós oferecemos desde os tratamentos mais básicos, que a gente chama, que são os de prevenção, que é profilaxia, aplicação de flúor, selantes, né? Até as reabilitações, como próteses sobre implante, implantes unitários. Aquela pessoa que usa a dentadura e já tá de saco cheio com aquilo, o céu da boca ficou pra ficar permanente, né? Pra ficar fixo, né? Às vezes a pessoa tem um sonho de ficar com os dentes fixos. Então também fazemos parte de estética, que são os laminados cerâmicos, que tá super na moda hoje, que é as lentes de contato, né? Como é que funciona isso, doutor? A gente já quer saber, tipo, de quanto a gente usa, coloca e fica pra sempre? Tem que trocar? Pra sempre, não. Tem que fazer manutenção? Não. Porque isso é um serviço mais caro, né? Um preço mais alto, que é um de estética. Sim, ele tem um investimento maior por parte do paciente, porque o material utilizado e o trabalho do dentista, é um dentista mais capacitado, o laboratório de prótese, o colega, o ceramista, o protético, que confecciona aqueles dentinhos, aquelas facetinhas, também é uma mão de obra especializada. mais pessoas que têm problemas de má formação dentária ou espacinho entre um dente, dentinho com uma anatomia desgastada, uma pessoa de meia idade, que quer dar uma rejuvenescida, é uma alternativa excelente. E qualquer pessoa pode colocar? Tem contraindicação, idade? Adultos, né? Não pode ter mais crescimento de face. Então, acho que a partir dos 18 anos... E pra quem tem o dentinho mais sortinho... Bem sortinho como o meu. Precisa usar aparelho, pode corrigir com essa faceta? Daí não usa aparelho? Como é que é? Se for, os ortodontistas vão até puxar a minha orelha, mas se for assim, coisinha mínima, dá pra se corrigir com esse procedimento estético. Ó, então, Laís, ó, tua preocupação com o teu dentinho, né? Não, porque o meu foi um grande erro mesmo... Mas, ó, eu dei uma olhadinha, acho que ele vai voltar pra orto. É, o meu já deu um grande erro mesmo. Você viu que ele tá só canalizando? Não, eu tô vendo, eu tô vendo aqui. Tá saindo contra os meus defeitos. Não, mas eu tive esse problema porque muitos profissionais, alguns profissionais não são tão profissionais assim, né? No meu caso, ele não me avisou no raio-x que o meu siso ia nascer. Então, esse é um grande problema pra quem tá usando aparelho, né? Nos dentes. Ter esse cuidado com o teu siso. Porque depois que cresce o siso, ele vai mudar totalmente a estrutura, né? Da sua boca. E isso aconteceu comigo. E voltou tudo de novo. Foi todo um investimento jogado fora e agora tem que refazer tudo isso. E me conta uma coisa, você usou aparelho de quantos a quantos anos? Ah, eu usei a partir dos 15 anos, aí 4 anos. Até os 19. Isso. Mais o outro, né? Que a gente precisa usar. E depois do siso. Um 20 e pouquinhos. E com tensão você usou? Usei, usei. Usei tudo isso. Eu cheguei a usar o famoso aparelho de freio. É, meu amor. Então, imagina se eu tenho agora paciência de usar aparelho na minha vida adulta, né? Esse que é o problema. E é legal a gente falar sobre isso, né, doutor? Pra as pessoas procurarem um profissional bem qualificado. Pra evitar esse tipo de frustração, né? É, você falando de profissionais qualificados, uma coisa bem legal que a nossa clínica oferece é que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, que a gente chama de clínica integrada. O paciente chega até a gente, ele é triado por um colega. Este colega, ele vai fazer o direcionamento pros especialistas. Então, ele vai passar apenas com o especialista. Tem que colocar aparelho, ele vai passar com o ortodontista. Tem que fazer um tratamento de canal, vai passar com o endodontista. Com o implante, com o implante odontista. Então, isso traz uma maior segurança e previsibilidade pro tratamento. E, doutor, quem quiser conhecer mais sobre a clínica SC Odonto, pode procurar, tem rede social, né? Sim, tem o site, é só dar um Google. SC Odonto, procura lá. A gente vai colocar os telefones ali também, de cada lugar, pra você procurar. É só ligar, marcar uma avaliação, vai lá. Será um prazer. Marca uma avaliação e vê se o seu dentinho tá ok, se tem cárie, o que você tem que fazer. Se você usou aparelho e tem que usar tudo de novo agora, como eu, dá uma procurada, então, e fala com ele. Doutor, mais uma pergunta, antes de encerrar. O flúor. Eu lembro na escola, né? A gente usava flúor. O professor vinha e dava na escola o dentinho, o professor dava um pouquinho de flúor pra usar. Isso hoje não se usa mais? Não. Porque a gente enxaguava a boca com flúor, que era pra fortalecer o dente e tal. O flúor, ele teve seu papel importantíssimo na prevenção da cárie nas décadas de 70 e 80 e tal, porque não existia, a água de abastecimento dos municípios não era floretada. Então, o índice de cárie era muito maior do que é hoje. Então, as pessoas tinham uma higiene pior do que se tem hoje. Então, a OMS preconizou a aplicação de flúor, certo? Hoje em dia, ele é mais indicado em cidades ribeirinhas, cidades que não têm esse abastecimento. Não é o caso aqui da grande Florianópolis. E também é indicado em crianças com mais higiene, que têm recorrência de cárie. Aí sim é indicado. Mas assim, ele, se puder não usar, é melhor. Por conta dele ser um metal pesado e a gente absorve ele e não consegue excretá-lo. Ah, entendi. Doutor Alexandre Rother, olha aí, falamos juntos. É porque a gente precisa de um dentista, eu acho. Da SC Odonto esclarecendo pra gente todas as dúvidas sobre higiene bucal. Então, pode procurar eles nas redes sociais, SC Odonto. E eles vão tirar todas as dúvidas. E espero que volte mais vezes aqui pra falar um pouquinho mais sobre a saúde bucal. Então, agradeço muito o convite de vocês, adorei e será um prazer retornar. E agora a gente vai passar lá pra dar uma olhada nos nossos dentinhos. E não esqueça de escovar o dente, né, doutor? Escovar o dente, passar o fio dental todos os dias e aí tá tudo certo. Exatamente. Depois do intervalo a gente tá de volta pra falar um pouco mais aí sobre... A gente vai falar novidades, né? Novidades, balada. Você que gosta de festa de segunda a segunda, então se prepara. A gente já vai falar pra você. Vai com um sorriso bonito, tá? Vai lá. Vai no dentista. Vou ficar assim na frente do doutor. Eu vou lá, eu vou fechar a boca. Já percebeu até com a tortinha dele. Ele tá olhando. Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Espada Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva pra criar o design de sobrancelhas perfeito pra você. Espada Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. E aí, você gosta de festa? Gosta de balada? Gosta de drinks? Ai, lá tem vários drinks. Você gosta, Laís? Eu adoro. A gente tá falando de uma casa que ainda tem menos de um ano de funcionamento e já tá abrindo até na segunda-feira. Estamos falando do Mabubar, no Cobra Sol. Dá uma olhadinha. Tchau. 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 Música Deu vontade de ir, né? Deu vontade de ir? Deu vontade de ir, eu já fui, como você não foi ainda. Bom, de qualquer forma, o Gustavo está aqui para fazer um convite. Para você que não foi ainda, seja bem-vindo, Luiz Gustavo, às duas da tarde. Jô, Laís, muito obrigado pelo convite. Mabu agradece. Mabu hoje vai abrir hoje à noite, no sábado, com o sertanejo. Às sextas-feiras também com o funk nejo. E a nossa label hoje, que está uma label famosa, que está diferente em Florianópolis, a segunda-feira da Escapadinha. Então, quem não tinha programação nada aberto na segunda, hoje tem o baile funk no Mabu. Pois é, essa ideia de abrir todos os dias e segunda-feira, porque a gente sabe que a gente tem uma região um pouco precária, né? De trazer esse tipo de entretenimento. E eu estou achando muito legal o fato de você abrir na segunda-feira, porque parece, parece improvável as pessoas saírem na segunda, mas não é, porque tem muita gente que trabalha no final de semana e tem folga na segunda-feira. Na verdade, surgiu realmente disso. Por causa disso, né? De isso, a gente fez uma pesquisa, até as casas noturnas, né? Que abrem até domingo. Então, tem os garçons, tem os DJs. Então, eles estão trabalhando e não podem curtir. Então, na segunda-feira, normalmente, é folga. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma festa que está com um público muito bom e um baile funk, sempre com DJs femininas. Que legal! Tem bastante, né? Já teve, já aconteceu a segunda delas, né? Que só foi com DJ feminina. E hoje o foco, realmente, na segunda é o funk. A escapadinha. A escapadinha. Escapadinha é da rotina. Quem tinha a rotina de não sair, vai sair da rotina, vai para a escapadinha na segunda-feira. Tem essa opção de curtida aí, para você que trabalha no final de semana, vai na segunda-feira, na UBAR. E, aliás, o lugar é muito bonito. Eu já fui lá e é muito gostoso, é bem acolhedor, bem diferente também. Fica bem no centro do Cobrasol, um lugar de fácil acesso. As meninas que querem frequentar a casa, também a gente trabalha com open bar, sempre para elas, né? Que começa às 10 horas. Então, quem quer mais alguma informação, precisa saber mais alguma coisa. A gente tem um Instagram. Pode chamar no direct, que vai ter alguém para atender. Para pegar os nomes. Para pegar os nomes, ou mandar uma lista, fazer alguma reserva de camarote. Pode ficar à vontade de chamar no direct. Vocês estão trabalhando agora com som mecânico apenas? Vocês fazem show também, eventualmente? Ou vocês têm o pensamento de fazer shows ao vivo? Hoje, na segunda, que é o primeiro dia que a gente abre da semana, que é a Escapadinha, sempre a gente tenta trazer algum MC também. Um pouco mais famoso. E alguns DJs de funk da região, que são mais conhecidos também. Na sexta-feira é sempre banda. Então, tem uma banda sertaneja e no intervalo tem o DJ, o DJ Almir. Conhecido nosso, inclusive. Nosso conhecido, da Jovem Pó, é residente lá nas sextas. Também conhecido nas rádios de Florianópolis e algum outro DJ que toque funk. No sábado, o foco também é sertanejo, sempre com alguma banda. Alguma banda da região ou de fora. E o DJ no intervalo também com funk, house e eletrônico. E eu posso perguntar aqui, aproveitando, Jú, sobre essa ideia de fazer essa festa para as mulheres, levar muitas mulheres DJs e tal. Como é que surgiu essa ideia? Jú sabe que ela é DJ, né? Não, estou querendo me vender, Jú. Para. Talvez. Leva ela, ela é boa. Não, mas e como é que surgiu essa ideia? Como é que o público achou legal, interessante? Na verdade, eu não vou mentir para vocês. Na verdade, trazer a DJ feminina hoje, ela atrai um pouco mais, fica mais atrativo. Com ser mulheres, né, meu amor? São maravilhosas só por ter nascido. E as mulheres são bonitas, as DJs que normalmente tocam elas são bem bonitas. Então, elas acabam atraindo o público. E são bem conhecidas em Florianópolis. Então, o pessoal vai lá procurando... A gente tem muita DJ mulher aqui, muito talentosa. Está convidada para ela tocar agora. Ah, gente. Trocar com ela. Não era essa a intenção, Luiz. Já aproveitando, né? Vai lá curtir e já toca. E, Luiz Gustavo, tem festa de aniversário, festa de formatura também? Tem algumas opções para comemorar na casa? Como é que funciona? Hoje a casa tem todas as opções. Você pode comemorar o teu aniversário. A gente tem espaços reservados, como tem espaços na pista que é só mesa, como tem um espaço mais reservado se a pessoa quiser mais conforto. Formatura. A gente consegue fazer tanto com turmas isoladas ou como o aluguel da casa, uma festa fechada bem grande. Então, a gente consegue se adequar ao cliente. Se alguém precisar ter alguma informação, quiser fazer um orçamento, alguma coisa, pode chamar no Instagram, no direct, a gente vai estar agendando. A gente pode ter um escritório lá dentro mesmo, a gente atende a pessoa, mostra a casa para ela e ela fica à vontade para fazer a festa que ela quiser. O aniversário em si pode fazer, não termo data específica, não precisa ser na data da festa do aniversário, pode ser durante um mês. Durante um mês ele pode entrar em contato e escolher o dia para fazer o aniversário lá. Luiz, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte dos negócios que é a gente trabalhar. Nós sabemos que aqui na região é realmente, tem que estar suando e está levando na marra um entretenimento, um negócio desse estilo. Como que é começar do zero um clube totalmente novo? Como que foi esse início? Falar, não, vamos começar e vamos trazer algo diferente aqui para a região. Hoje Florianópolis está num mercado de casa noturna bem forte no Brasil. A concorrência é grande, onde a gente está localizado hoje é um lugar bem conhecido. Muito turismo também. Na Coesa, no Cobração, uma rua já movimentada. É uma rua bem comercial e a gente hoje tem concorrentes na mesma rua, tem mais três casas noturnas. Então realmente a gente tentou fazer um dia que não abre as outras casas e procurar ter umas festas diferentes para tentar atrair esse público, né? Tanto que a segunda-feira surgiu realmente dessa pesquisa e que não realmente na região, é uma região movimentada e não tinha nada. Então a gente começou a abrir na segunda e está dando certo. Então a gente está com essa segunda. Uma coisa diferente que não tinha em Florianópolis. E sexto e sábado normal, que também está bem cheia as festas. E por enquanto a gente está só com esses projetos, mas está vindo projetos, já está vindo. Estamos modificando a casa, vai vir novidade logo para esse final de semana, provavelmente sábado agora. Quem for lá no Mabu agora para hoje lá para conferir vai estar diferente já do que era antes. De estrutura ou tem alguma coisa lá dentro de surpresa? Não, estrutura. Vai mudar a estrutura mesmo. Vai ficar diferente, vai ficar mais gostoso para o cliente, vai ficar com uma interação maior com a banda. A gente está tentando trazer a banda mais para perto do cliente. Então quem tiver um camarote vai estar mais perto da banda. Então a gente está modificando isso. E estamos trabalhando para tentar trazer o cliente das outras casas, fazer festa diferente. E trabalhar com festa, com noite, não é uma coisa fácil, né? Não é. É cansativo. Eu já trabalhei bastante com isso também. A galera acha assim que, ah, ele trabalhou com festa, ele deve festar junto, não é trabalho, é diversão. Não é, gente. Quem está divertindo é o cliente. Quem está trabalhando, está atento em tudo. E a gente começa a trabalhar bem antes, né? A festa é na segunda, mas a gente está trabalhando desde na segunda anterior. Porque você tem que estar atrás do DJ que vai tocar, o agendamento da equipe. Tem toda uma equipe, né? Inclusive a equipe está aqui, nos bastidores, a galera que cuida das redes sociais, faz o marketing, o gerenciamento da casa. Está lá a equipe Mabu. Tem uma equipe gigantesca aqui, viu? É isso. A equipe Mabu que trabalha bem, trabalha pesado para deixar o cliente bem satisfeito. E curtir a noite sem acomodação e sair bem feliz. Tem as redes sociais do Mabu, para quem quer conferir as festas, né? Toda essa parte de agenda também, como você falou, o direct, quiser mandar lá um direct. Meninas, a gente... Querem tocar? Luiz, é super acessível, viu? Manda lá um direct que ele responde. É Mabu Barra. A gente recebe bastante, bastante banda, bastante DJs de fora, bastante MCs. Manda, eles mandam direct, a gente responde. Nunca vai deixar de responder ninguém, né? A gente responde. Pode ver uma possibilidade de um outro tipo de festa. Às vezes, não é uma banda que está ali, se encaixa com as festas que a gente tem, mas a gente pode abrir um outro dia. Então, a gente sempre está aberto para novos projetos. É isso aí. Luiz Gustavo, da Mabu Bar, no Cobrasol, todo mundo convidado. Então, hoje, sabadão, é sertanejo. Sabadão, sertanejo. Para agradar todos os estilos. Com funk e house no intervalo. Tudo de bom. Eu vou lá hoje. Eu amo. E open bar para nós. Meninas, open bar. A gente vai chegar cedo, vai sair tarde, hein? Então, fica o convite para todo mundo aí conhecer. Para quem não conhece, vai lá, Mabu Bar, se vai gostar, tenho certeza. Você que não conhece, vai lá. Você vai lá, inclusive, tocar. Tem house, eu vou lá. Vai tocar. Vou tocar, inclusive, é hoje, Luiz? Eu vou tocar aqui na agenda? A gente tem que falar com o Bruno. O Bruno está ali, que é ele que... Pode tocar ou não pode. Está na mão já, já está na mão, né? Já está sorrindo, quer dizer que sim, já tem abertura. É, Mabu Bar nas redes sociais para você conhecer um pouquinho mais. Aqui, tem mais um videozinho também para você ver qual é a vibe desse lugar incrível ali no Cobrasol Diferencial. Nas segundas-feiras, está abrindo, hein? Para você que quer dar aquela escapadinha. Segundas é na Mabu Bar. Muito obrigada por ter vindo aqui, falar da Mabu, por nos convidar para ir lá também. A gente vai. Vocês, eu estou muito mais convidadas, né? É, isso aí. A Laís pode tocar, a Ju vai lá curtir, beber um drink. Vai ser a minha única fã. Vamos lá. Quem disse? Vou levar a minha família toda. Então leva a sua família também. É isso aí. E, ó, daqui a pouquinho a gente tem dicas da Ju aqui, né? Exatamente. Espera aí que daqui a pouco eu vou falar sobre nutrição para vocês. Obrigada, Luiz. Até a próxima sucesso lá no Mabu Bar. Até daqui a pouco. O que é isso? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Eu serei aquela louca na frente do DJ cantando. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Gente, hoje, dia 31 de agosto, é o dia do nutricionista. O profissional responsável por cuidar da nossa alimentação, que é muito importante que a gente come hoje, hein? Reflete no nosso corpo. E pra você que, de repente, nunca consultou um nutricionista, nunca se interessou também, eu vou dar algumas dicas aqui do porquê procurar um nutricionista, hein? Bons hábitos alimentares. O Nutri vai te ajudar a melhorar os seus hábitos, tornando o organismo saudável e nutrido. Melhora na qualidade do sono. Quando nos alimentamos de forma correta, com os nutrientes necessários, o nosso organismo passa a funcionar adequadamente, beneficiando aí o nosso momento de descanso e tornando o mais agradável e sadio, já que as funções do nosso corpo estão todas equilibradas. Infância saudável. Para as mamães e papais, ao levar os pequenos ao nutricionista, você estará melhorando a qualidade de vida deles, para que cresçam saudáveis e bem nutridos. Os bons hábitos alimentares começam na infância. Beneficiar a gestação. Quando temos uma vida crescendo dentro de nós, precisamos de mais substâncias e algumas orientações profissionais para manter a nossa saúde íntegra e a do bebê também. Por isso, procurar um nutricionista durante a gestação é essencial para ter os nutrientes necessários e, claro, para a prevenção de diversas complicações comuns na gravidez. Disposição e bem-estar. Manter uma alimentação saudável, adequada e equilibrada é a melhor maneira de melhorar a sua energia para realizar as atividades. Ganhar mais disposição e afastar o estresse e a fadiga dos nossos dias. Peso ideal, hein, os nutricionistas? O nutricionista irá orientar a sua alimentação, selecionar os alimentos necessários e organizar o seu dia a dia alimentar, para que você atinja o peso ideal. O mesmo funciona para quem não consegue engordar. Uma reeducação alimentar é o ponto inicial, hein? E livre das enfermidades, seja diabetes, colesterol alto. Quando temos ajuda profissional, passamos a ter uma ingestão de nutrientes adequada para o nosso organismo, fazendo com que ele não tenha uma carência nutricional e possa funcionar de maneira correta, deixando-nos livre de doenças e tornando a nossa vida bem mais saudável. Você viu como é importantíssimo você procurar um profissional aí, um nutricionista, para corrigir sua alimentação. Às vezes você está se alimentando de forma errada e você não sabe, você quer perder peso, você não consegue. Você fica ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. Fala, meu Deus, estou comendo só salada e não consigo emagrecer. O nutricionista vai dizer o que você deve ou não comer. E para você que também precisa ganhar peso, é a mesma coisa. Então, procurar um nutricionista é muito, muito importante. Aliás, parabéns a todos os nutres que nos acompanham no programa 2 da Tati. É importantíssimo você consultar um nutricionista, né? Para você melhorar não só o peso, mas a pele, cabelo, tudo. E tem muita coisa importante, como você comentou, o nutricionista não cuida apenas do teu peso, né? As pessoas estão preocupadas, pensam, ah, eu quero emagrecer, eu vou no nutricionista. Mas não, se você está precisando nutrir alguma coisa no seu corpo, está com falta de vitamina, é justamente o nutricionista que vai te falar o que você deve ou não comer para te auxiliar aí nesse teu movimentação. E é importante comentar também, Laís, que às vezes a dieta que eu faço no Nutris não serve para você. Ah, isso é muito importante, parem de procurar coisas na internet. Outra, para de pedir a dieta da amiga empresária, me dá a sua dieta que eu vou fazer. Não, vá lá, gente. É importante que você vá lá, respeite o trabalho do nutricionista também, porque ele estudou muito tempo para estar lá exercendo esse cargo. E claro, quando a gente fala de saúde, é importante você levar a sério e não brincar, e não roubar a dieta das amigas. Não faz isso, porque não funciona para você. Obrigada, o programa acabou, foi muito legal. Hoje a gente teve vários assuntos, assunto polêmico, o veganismo é sim um assunto muito polêmico hoje ainda, mas eu espero que você que estava aí do outro lado acompanhou e gostou também, e até chegou aí a ficar um pouco influenciado e vai procurar depois os documentários que a gente indicou. E olha, eu vou falar para você que a comida vegana é uma delícia, uma delícia. Percebi, né, que os nossos bombons aqui não estão mais aqui. Ah, você percebeu? Eu comi, gente. É que... Ai, estava muito gostoso com um cafezinho. Ai, muito gostoso. Olha, você não sente nada de diferente, então fica aí a dica para você que quer, de repente, estar pensando, ou mais para frente vai pensar, é importante que você também cuide da sua saúde e cuide dos nossos animaizinhos. Exato. Então, ó, quer procurar a gente aqui, ó, vai nas redes sociais, arroba Laís Kichler, Julinhares, siga a gente lá nas nossas redes sociais, siga o nosso programa às vezes da tarde, e ó, bom final de semana para você, aproveite bastante com a sua família, com os amigos, descanse, assiste. Mabubar hoje à noite. Mabubar hoje à noite, a gente vai lá, né? Sim, estaremos lá, estaremos lá. Oi, a gente acordou a gente de um homem. Quando eu tocar eu aviso vocês também, hein? Tá bom. Valeu, obrigada, até sábado que vem. Também você pode ver o programa depois no YouTube, no canal da Primer TV HD, e nas redes sociais, no arroba Primer TV HD, você pode acompanhar tudo o que rola aqui nos bastidores, tá certo? Beijinho, bom final de semana, galera. Aproveita o final de semana, até sábado que vem. Tchau. Tchau.